Música Salve galera suave, aqui quem fala é o Michael Ney e pessoal E estamos aqui para mais um vídeo de Professor Pokémon E pra quem não conhece a série, eu explico pra vocês Essa série aqui tem o intuito e o objetivo de ensinar você aí de casa e o Tiff A jogar Pixelmon da maneira correta e ser o melhor no Pixelmon Pra tentar ganhar de mim, né? E isso é impossível pro Tiff, porque ele é muito ruim E nunca vai ganhar de mim e não aprende nada comigo que eu ensino Ele quer achar que sabe mais que eu e por isso que perde sempre Uhum, uhum, tá bom, ah tá Porque você vai negar agora É óbvio, eu sempre ganho de você, você é meu pato Entende, eu sou seu pato, né? É, é Tá, você sempre ganha de mim Meu pato, qué, qué Eu não vou nem discutir com você, Tiff Porque hoje eu tô muito feliz Porque vai ter um negócio que, sério Me empolgou muito, galera Me mandaram lá no vídeo anterior que eu pedi um Pokeradar Cara, vocês já tão vendo o que eu tô usando ali, ó Tá ali em cima escrito O Navai Viable, que eu não sei o que quer dizer isso Mas provavelmente é inutilizável, alguma coisa do gênero Mas eu não sei se ele tá funcionando direito, cara Porque até agora eu não vi nada Eu não vi nenhum Boss também Eu não vi nenhum Lendário e nenhum Shine Eu não sei por isso se o Radar tá funcionando Eu só sei que, ó, ele tá dizendo onde é certinho o Plains Tá dizendo as coordenadas Isso é bom Agora a gente tem que ver se vai dizer onde tem Lendários Shines e Boss, velho Tomara que tenha E Pokelute também Eu não lembro as cores, mas eu lembro mais ou menos Eu acho que o Pokelute é amarelo Os Bosses são azuis Os Shines são verdes E os Lendários são vermelhos O problema é que eu não sei, velho Sinceramente não tá aparecendo nada aqui no Radar por enquanto A gente vai ter que ver se aparece um Lendário no mapa E chegar perto pra ver se funciona, né Tem um Overrealeaner Um Overrealeaner eu não sei se aparece Eu acho que não Nossa, cara Caramba, Tiffy! O quê? Nossa, mano Agora que o meu... Cadê o Overrealeaner? Agora que o meu Incineroar virou Incineroar Ele ganhou um monte de ataques aqui Que eu posso usar Darkest Lariat 85 de dano E é físico ainda, cara Nossa, muito forte esse ataque Eu vou colocar aqui, galera Vamos ver se tem outro Agora que eu fui ver que tem um ataque a mais também É, então Apareceu esse ataque Um ataque forte pra você também? Uhum Um tal de Spark Já é melhorzinho É, então Pra mim apareceu um muito forte aqui, velho Tem um Leak aqui Nossa, tem outro, velho Muito forte O Trotshop Outro ataque muito forte Tem o Bite Só que dava 60 de dano Mas agora apareceu o Trotshop Que dá 80 de dano Então eu ganhei dois ataques muito fortes Dark aqui, velho Sério Tô bem empolgado aqui, hein O negócio tá dando bom, galera Esse Neuror é bem poderoso Vamos ver se apareceu Nossa, caramba Apareceu mais dois ataques também pra Arbok Tiffy Ice Fang Thunder Fang Fire Fang Cara Dois ou três? Três, na verdade Ou tinha antes Eu não sei Eu pôs um Sting Fraquinho Esse Acid Então a gente vai colocar o Ice Fang Aqui nela, né Que vai deixar ela um pouco mais forte Vamos colocar também O Thunder Fang No lugar do Acid O Acid Nunca dá coisa, né O Glare a gente deixa Porque é o nosso único movimento Na verdade Eu vou colocar Fire Fang Não Fire Fang deixa fora Porque a gente já tem Ataque de Fogo No Neuror Eu acho que tá bom aqui Muito obrigado Moveralliner Por me dar esses ataques Poison Sting Vamos ver se tem algum ataque Que apareceu novo aqui De Poison Seja bom Não Nenhum bom Então muito obrigado Moveralliner Pelas suas Pelas suas ataques Pelas suas simpatias De ataques Muito bons pra mim Tiffy Você já achou algum boss No mapa aí Pra gente provar Se esse Poker Radar Tá funcionando Você colocou também, né Não Por enquanto não Não, coloquei Coloquei É, então a gente precisa ver galera Porque aparentemente Tá funcionando Ó, olha lá Você tá vendo Tá ali em cima Tá funcionando Você colocou o mod Tá rolando Tá rodando Tá dando certo Agora a gente tem que ver mesmo Se vai aparecer alguma coisa Algum lendário Algo do gênero Pra gente poder fazer esse teste O problema é que não apareceu nada Até agora E Tiffy já tá treinando Seu Pokémon, né Porque provavelmente No próximo episódio A gente vai fazer esse bichinho aí Virar o mais forte lá Que eu esqueci o nome Qual? O Electrike Ou o Dartrix O Electrike não A Dartrix A gente vai fazer A Dartrix Então você tem que deixar ela Próxima, cara Do 34 Eu acho que é 34 Que ela evolui também Bem provavelmente Eu não sei Beleza Esse Pokémon aqui É novo, mano Cadê? Um passarinho aqui, ó Ah não, não é esse daqui Morreu Passarinho novo Não tinha visto É um bichinho novo Tá, eu não tô vendo Nenhum boss por enquanto Tiffy Pra gente testar esse Pokeradar aqui, velho Quando a gente quer boss Não vem boss É, exatamente Quando não quer Aparece um monte, né Daquele jeito É sempre assim É, eu já tô acostumado Já com isso aqui É sério É toda vez desse jeito Aqui, ó Um passarinho aqui Parece um tucaninho É novo esse aqui Como que ele chama? Apareceu lendário Peraí Esse Pokémon é o Trunk Mas tá Vamos atrás do lendário Onde que é? Rolfed Forest Onde é Rolfed Forest, Tiffy? Pesquisei Pesquisei Rápido Onde é Rolfed Forest Rápido Rolfed Forest Pera Cadê? Nossa, velho Não tá parecendo nada Acho que é no meio da floresta Não é normal Não, velho Aqui é Aqui é Plains, mano Tá, Plains Rolfed Floresta Será que é essa floresta branca aqui, velho? Será? Eu tô nela aqui pra ver Forest, beleza Essa branca é Forest Por enquanto não apareceu nenhuma Rolfed Forest Calma, calma Deixa eu ver de novo aqui o nome Pesquisei Rolfed Forest Nossa, até tirei print aqui Eu tô nervoso Calma, calma Rolfed Floresta O que é isso aqui? Ah, isso aqui não é lendário não Tá, eu achei que podia ser Mas não é não O que é Rolfed Forest? Onde é? É um bioma Como posso dizer? Tem aquelas madeiras mais escuras Ah, é isso Aqui na frente, ó Cadê? 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 Cadê você? Vou dar TP Barra TP, Tiffy A galera liberou o TP pra nós Então a gente pode usar Ah, beleza Mano, aí Nossa, aí é aqueles pokémons que aparecem aí Tipo, são os pokémons do tipo Sei lá, mano Parece uns cogumelos loucões e tal Tomara que a gente encontre ele Não perca ele ainda Vamos rápido Mas, peraí O radar Não tá pitando nada É, o radar não tá pitando nada aqui É um Iveltal Ah, não Você tá brincando Eu tô falando sério Tem um Iveltal aqui, velho Achei Só que não apareceu no radar Aqui, Tiffy Tô vendo, tô vendo Eu preciso entrar em batalha com ele rápido Consegui Meu Deus, Tiffy A gente encontrou um Iveltal, velho Tá, mas você não vai conseguir pegar Mano, eu tenho uma Ultra Ball, velho Mano, é um Iveltal, Tiffy Se você conseguir pegar um Iveltal, eu pago um desafio Você paga Mano, beleza Mas, não, não Mas calma Velho, é um Iveltal, galera Só, eu vou te dar mais duas pokébolas É agora que vai Agora que vai entrar aquele negócio que eu falei pra vocês, galera É agora que eu vou ter que mostrar pra vocês Que é capaz Pegar um lendário Com Ultra Ball, velho Tomara que funcione, tá A gente tá aqui com a nossa Arbok Começamos com a nossa Arbok Qual que é o objetivo aqui, galera Eu quero dar um Glar E o Iveltal é Dark, né É Dark e Voador Tá, eu acho que se eu der um Glar Mas a Arbok tá level baixo E essa bicha tá level 70, tá Vou tentar dar um Glar e paralisar ele Não foi, velho Não funcionou, cara Nossa Senhora Vou ter que dar Run sem entrar em batalha Tiffy, vou ter que... Nossa, mano Tá, vou dar Run, entra em batalha com ele Tá Calma Mas meus pokémon tá... Mano, faz o seguinte Vai lá, vai lá cura esses pokémons, então Tô tentando lutar com ele aqui Dei muito pouco dano Ele não tá conseguindo dar dano no meu Incineroar Deixa eu ver Ele matou o Incineroar, velho Vai lá, cura rápido e dá TP em mim, Tiffy Por favor Tá, 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 tô indo, tô indo Mano do céu, a gente encontrou o Iveltal, galera Caraca, eu não tô acreditando Mano, Iveltal Ah, se eu pegar esse pokémon é sério Eu vou gritar muito, velho Você viu que eu dei mais duas pokébolas Mais três pokébolas pra você, né? Eu acho que não peguei, Tiffy Eu acho que eu não peguei Não tava no meu pé Mas vai logo e dá TP em mim Vem lutar com o Iveltal Que eu vou lutar aí e vou curar, mano Tá, 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 tá Tô chegando, calma Meu Deus, velho Tô muito nervoso Calma, calma Vai, 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 vai Com o Spark dá pra... É, tenta Tenta você Tenta você paralisar ele e vê se dá Mas cuidado pra ele não matar todos os pokémons E ele voar E ele sumir Sabe que a gente levou muita sorte, Tiffy? Ah Que ele tá na árvore Ele spawnou aqui no meio das árvores, mano É, e ele tá preso, né? Ele bugou assim Senão era pra ele tá lá no céu A gente nunca ia conseguir nem lutar com ele Conseguiu, Tiffy? Ah, tá, tá, tô recuperando Calma Calma E dá teleporte e entra em batalha com ele Mano, a gente vai tentar, galera A gente vai tentar por vocês aí de casa Pegar esse Iveltal Então dá o like, velho É sério, o like ajuda Tá, vai dar o run, Tiffy 3, 2, 1 e... Pera aí Run Dei run Entrou? Pronto, peguei Segurei, tô segurando ele Eu vou dar... Eu acho que se eu der barra aqui, o cara Eu acho que eu consigo Eu vou dar barra aqui, o ar aqui rapidão Que eu vou voltar lá pro spawn o mais rápido possível A gente vem aqui e cura rapidão E entra TP no Tiffy, galera Se vocês liberaram, como eu disse Se vocês liberaram esses comandinhos pra gente usar Então eu tô usando mesmo aqui O teleporte, barra kill Pra facilitar aqui pra gente Barra TP, Tiffy Cadê? E vamos lá tentar de novo aqui Tá, tô com 4 Ultra Balls Tiffy, dá o run e pode... Pode dar o run? Pode Tá, então dá o run aqui E ele não quer deixar o dar o run Ah! Ele me matou Tá, ele tá voando, ele tá voando Volta aqui, vem o tal Eu não tô conseguindo acertar ele, Tiffy Cadê ele? Ele tá bugando na árvore Acertei, boa Voltamos aqui, agora é hora Tiffy, é hora de eu pegar esse e ver o tal Mano, eu acho ele lindo Eu acho um dos lendários mais bonitos que tem É sério, ele é muito top, velho Muito bonito Vamos lá Galera, eu preciso que o Glar pegue, mano Por favor, pegue esse Glar Vai, Glar 3, 2, 1 E por favor, dá o like e cruza os dedos, galera Comigo, vai Vou esperar você dar o like aí pra dar tempo Dá o like e cruza o dedo 3, 2, 1 E funciona, Glar Funcionou! Não Funcionou, Tiffy Ai, meu Deus Tá, agora a gente vai dar o Thunderfang Tá, não dá dano nenhum Ah, ele matou Mas ele tá paralisado Calma Só que a paralisia não funciona 100% Calma A gente pode dar, galera Nossa, mano Eu acho que eu vou dar o Firefang mesmo Firefang vai dar dano Vai, por favor De pouquinho em pouquinho Ah, ele matou Johnny Hit também O Senhor é paralisado, cara Tá, eu vou tentar, Tiffy, jogar 2 Ultra Balls nele Tem certeza? Sim Provavelmente eu vou morrer Aí eu falo pra você entrar em batalha com ele Porque quando eu jogar Poké Ball É como se eu usasse um ataque, entendeu? Aí, se eu jogar Poké Ball Ele sair, ele vai me atacar Então eu vou tentar com ele paralisado Jogar uma outra Ball Vai 3, 2, 1 Galera, cruzei os dedos 3, 2, 1 E foi Ultra Ball Vamos olhar essa Ultra Ball Ai, meu Deus Ela tá piscando Ela tá pra... Ah, ah, ah Uia, velho Tá, ele errou o Ratatá Ele errou o Ratatá Ele tá paralisado ainda Calma Vamos lá jogar mais uma, então Eu acho que eu vou jogar todas, Tiffy Vamos arriscar esse negócio aqui Vai Só mais uma Cadê? Depois a gente faz mais Ela tá tremendo Ah, ele saiu de primeira, velho Nem ficou, mano Hum, o bagulho tá louco O negócio tá louco aqui Vamos lá, mais uma Ele tá paralisado, pelo menos Isso que importa Olha lá A PokéBola tá mexendo Vai Calma Vai 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 Ui, por uma, velho Não, acho que tinha que dar essa E mais uma mexida Tá difícil É minha última Ultra Ball, Tiffy Última Pior que eu não tenho nem Ah, não, eu tenho mais nove PokéBolas normal Tá, depois você me dá elas 3, 2, 1 E vai Por favor, Iveltal Fica, Iveltal Vai Mexeu mais uma Nossa, saiu Tá, eu tenho uma normal Vamos jogar essa normal Vai Fica, por favor, Iveltal Fica Fica, fica Iveltal Eu já peguei Iveltal Que é normal Não, não ficou, velho Tá, calma Agora eu vou fazer o seguinte Vou dar Run de novo Você vai entrar em batalha, Tiffy Vai Tá, foi Não, não Você entra em batalha Pera, pera 3, 2, 1 Foi, The Run Tá, pera Entra em batalha Vou dar Barra Kill Joguei a PokéBola Pra você Você jogou a PokéBola aonde? Aí, aí, na frente Entrou em batalha com ele? Não, não tô conseguindo Ele tá bugado Meu Deus Ah, foi, foi, foi Beleza Vou dar Barra Kill rápido Vou voltar lá Vou procurar meus Pokémons E dou TP no Tiffy E a gente tenta de novo Galera Agora a gente tem 9 PokéBolas Pra tentar capturar esse Iveltal Mano, torçam comigo É sério, galera Vocês não estão deixando o like Se você deixar o like Pega, é sério Eu fiz isso várias vezes Já peguei com PokéBola normal Barra TP Tiffy Eu já peguei um Lugia Tiffy Com PokéBola normal, mano Você acredita? Se juro? Uma vez ou não Vai Fugir, fugir Vai Joguei a Arbok Ou não tô conseguindo acertar Ataca na árvore Na árvore, isso Eu tô acertando Não tá indo Calma Vai, mano Não tá indo o Tiffy O negócio é aqui, cara Calma, eu tô Eu vou ter que recuperar Eu não tô conseguindo, Tiffy Acertar ele Ataca na árvore Tipo no tronco Eu tô tentando, velho Meu Deus Acertei, acertei Boa, boa, boa Foi, foi, foi Tá, galera Agora é hora Se a gente acertar o Glar, mano Sério, tem que acertar o Glar Vai Pega a Glar Vai, Arbok Pega esse Glar Pegou Boa, moleque Agora é hora Agora a gente começa Uma Pokébola Vamos lá Vamos lá Vai Tá tremendo Mais uma Nossa, eu ia pegar Ah, tá Mas calma A gente tem oito chances ainda, galera A gente vai tentar pegar esse Veltal Eu prometi pra vocês A gente vai tentar pegar Vai Tremendo Mais uma Não, ele matou o Arbok Tá, tá tranquilo por enquanto Ainda ele tá paralisado Relaxa Vamos lá Begue Pokébola Vai lá Pokébola nele de novo Vamos lá Nossa Uma Ah, não saiu na primeira, velho É complicado, mano A gente precisa tirar dano dele, cara Mas eu não consigo É impossível tirar dano dele Ele não toma dano É muito pouco Vai, vai, vai Vai que você consegue É, eu tô tentando aqui Perdi mais uma Tem só cinco disponível O problema é que eu não tô nem vendo a Pokébola Ah, tá aqui do lado do Incineroar Tá dentro do Incineroar a Pokébola Tá, ele não tá ficando, velho Tá complicado Mais quatro, Tiff Nossa, mano Ah, mano Será que ele não vai conseguir, velho? Vai, por favor Não, ele fugiu de novo, cara Mano, é muito difícil, Tiff É muito difícil, velho A gente precisava pelo menos dar dano nele Mas não é impossível O problema é que a gente tem muita Pokébola também, cara Eu não tô vendo a Pokébola Tá dentro do Incineroar Tá, agora saiu Vamos lá Mais, cara Eu tenho mais três, Tiff Vai Ah É muito difícil, velho Não, é só mais uma Só mais uma É a última Galera, deixa o like Por favor Deixa o like Aí, velho Vai Três, dois, um E vai Por favor Fica Fica Iveltal Fica Fica Iveltal Fica Iveltal Pera Quase Velho Mano, já era, Tiff E agora? Acabou as Pokébolas, mano Nossa A gente perdeu um Iveltal, velho Ah, velho Não, a gente não perdeu A gente só não conseguiu pegar ele, mano Infelizmente, galera A gente tentou, mano Vocês viram Barra Poké Rio E pior que não dá nem tempo de fazer Pokébolas, mano Ah, galera A gente tentou, tá A gente tentou pegar esse Iveltal E realmente O radarzinho não está funcionando Porém Esse radar é bom Você viu, né, Tiff? Hum Ah, é bom porque mostra o nome, né? Ele mostra e a coordenada Entendeu? Então, se a gente precisasse procurar e tal Caso não possa dar TP Infelizmente, galera Não foi dessa vez A gente não conseguiu pegar esse Iveltal Não vamos conseguir Porque ele é muito embaçado A gente não tem Pokémon pra dar dano Nem se a gente quisesse E outra coisa, Tiff Se você quiser pode usar o Poké Rio também Porque eu lembrei agora Que o pessoal autorizou a gente usar o Poké Rio E tchau, Iveltal Até, quem sabe, um dia Quando eu estiver forte Pra voltar a tentar te capturar Mas beleza, Tiff Você já viu aqui Notou que o radar Pelo menos está funcionando Em relação a isso A gente consegue ver o nome dos mapas Pelo menos pra isso ele funcionou Mas vocês viram, né, galera? Não apareceu nada vermelho ali No Iveltal Infelizmente Mas fazer o que? E aqui temos um Hatgate de Alola Pra quem nunca viu O Hatgate de Alola Ele ficou com uma bochechona e preto Doidão Muito da hora aqui, ó Maneiro Mas a gente tentou, galera Esse é o radarzinho Se vocês tem um radar aí Que funciona realmente Que realmente mostra, cara O lendário aí, né, mano No radar Me digam Porque senão a gente vai continuar usando isso daqui mesmo Porque é interessante, querendo ou não Pra gente ver o nome dos mapas e tal Pra gente procurar esses lendários Quando eles spawnarem O negócio era a gente ter feito mais Ultra Ball Talvez se eu tivesse No lugar daquelas nove normais Se fossem Ultra Balls A gente talvez teria pegado Porque você viu que na Ultra Ball Tiff ele treme bem mais vezes? Sim, sim, sim Eu vi Tem que fazer muito Ultra Ball Sim, o negócio era ter feito muito Ultra Ball, galera Quando eu peguei os lendários Quando eu pego lendários com Ultra Ball, na verdade Eu tenho, tipo, muito Uns dois packs pra mim poder pegar E a maioria das vezes Eu gasto quase dois packs pra poder pegar É muito difícil E eu já peguei um Luga uma vez Com um Poké Bola normal Demorou, tipo, muito, muito, muito tempo Mas não é impossível também Mas fazer o que, né? Não foi dessa vez A gente tentou O radar não funcionou direito Mas é isso aí, né, galera? Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram, já sabem Deixem um like aí Não se esqueçam de comentar Se vocês conhecerem o radar aí Do Pokémon Generations Que é o que a gente tá usando aqui Na série Professor Pokémon Não se esqueçam de comentar Porque eu vim do Nessa Beijos Amo vocês e tchau Fui!